O que você levantou é muito comum. E isso faz parte daquilo que eu coloquei logo na abertura, que é as desculpinhas que a gente vai inventando. Nós não reclamamos do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, do nosso cônjuge, do nosso chefe. Nós reclamamos das nossas desculpinhas internas. Ou seja, toda vez que nós colocamos nome nas nossas dificuldades, atrás disso tem uma pessoa, uma criatura, que sou eu mesmo, que acredita que aquela outra criatura, que aquela outra situação, que aquela outra condição da vida está contra mim. E isso não é verdade. Aquela situação, aquela criatura, ela está ali fazendo o papel dela, e isso é responsabilidade dela. Agora, a interferência que ela causa na minha vida é responsabilidade minha. E eu preciso usar essa interferência a meu favor. Não como algo que fica reagindo contra aquela outra criatura, ou aquela outra situação, ou aquela outra condição da vida. Porque toda vez que nós fazemos isso, nós não estamos sendo pró-ativos conosco. Nós estamos sendo re-ativos conosco. E, portanto, nós estamos indo contra o caminho que nós escolhemos ir. Porque, afinal de contas, nós estamos todos aqui para crescer. Nós estamos todos aqui para alcançar ou angariar lugares ou patamares de mais bem-aventurança. Então, Vlad, você foi cirúrgico nessa tua pergunta. Eu acho que, muito provavelmente, muitas pessoas vão poder se beneficiar dessa tua pergunta. Ou seja, sim, como evitar? Como evitar? Na verdade, evitar isso significa criar uma postura perante a vida que seja condizente com o meu estado de crescimento. Fazer o contrário, ou seja, continuar na desculpinha, ou seja, como a Ana Paula trouxe, continuar aceitando que aquele lugar, aquelas pessoas estão de alguma maneira contra mim ou me atrapalhando o meu caminho, apenas faz com que eu haja na vida de uma forma reativa, ao invés de fazer uso da minha real capacidade de ser proativo para criar situações cada vez mais felizes, mais expansivas na minha própria vida. Ah, mas isso não significa dizer que as outras pessoas não me atrapalham? Claro que atrapalham, mas quem disse que a vida não vai ter alguém para atrapalhar ou não vai ter uma situação para atrapalhar? Ou seja, é importante que nós percebamos que esses tropeços que nós temos na nossa vida, eles estão a nosso favor, não estão contra nós. Nós precisamos apenas espremer esses tropeços para tirar o suco deles, tirar o melhor deles e fazer uso desse melhor para que eu possa cada vez mais obter situações positivas no meu processo. E esse é o nosso trabalho, é isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que nós estamos de alguma forma discutindo com todos vocês que estão aqui conosco para que eu os motive a investigarem mais sobre o que a vida mostra a cada um de nós que precisa ser feito para o nosso crescimento. E o que isso acontece comigo é diferente da Sibeli, que é diferente do Vlad, que é diferente da Érica, é diferente da Ana Paula, diferente da Leila, diferente de todas as pessoas que estão aqui conosco. Então, é importante que a gente se entregue de corpo e alma a esse trabalho. E esse trabalho pode parecer, vamos dizer assim, muito, como é que se diz, muito difícil, muito doloroso, muito penoso, mas não é verdade. Penoso, doloroso é continuar no lugar que nós estamos, é continuar no processo reativo de não fazer nada ou de inventar desculpinhas para explicar o que eu não estou fazendo. Eu preciso me convencer a usar, para mim, as energias disponíveis de crescimento e de evolução que estão disponíveis na vida de todos nós. Eu só preciso fazer uso dessas energias. Elas estão ali para serem usadas. E eu posso fazer uso delas para que eu possa criar situações novas que me dão impulsos para que eu possa ter a possibilidade de chegar onde eu quero? Não, para que eu possa ter a possibilidade de me eleger a fazer as novas descobertas que eu ainda não consegui fazer justamente por não ter dado esse passo intermediário que precisava ser dado. Então, tudo é um processo. Eu preciso me esforçar para dar o próximo passo e quando eu consigo me esforçar para o próximo passo, eu já começo a criar a possibilidade do próximo passo. E, portanto, nós estamos agora traçando ou trilhando um processo. Nós estamos trilhando, não é algo que tem, não é uma equação matemática de 2 mais 3 é 5. Nós estamos trilhando um processo que diz 2x mais 3 igual a y. Então, agora eu começo a perceber que existem algumas variáveis e eu posso fazer uso dessas variáveis para que a minha equação possa, de alguma forma, me oferecer um resultado mais condizente com o que eu acho que gostaria de atingir nesse momento da minha vida. Pode ser que eu mude mais para frente, mas nesse momento é esse o caminho que eu quero traçar. E, portanto, eu posso fazer bom uso do que eu tenho disponível. Então, não percam isso. Eu acho que o Vlad acertou na mosca nesse aspecto, nessa pergunta. É muito importante que nós façamos bom uso desses estímulos. Eles estão a nosso favor. Toda vez que eu vou para um lugar reativo, eu estou me negando a fazer o trabalho que precisa ser feito. e eu vou para um lugar que eu vou para um lugar e eu vou para um lugar que eu vou para um lugar mesmo. Então, eu vou dar o trabalho